mestre por trás da incitação dos militares ao golpe, de acordo com investigação, de acordo com a PF, de acordo com a Globo, que é o panfleto do Lula, eles estão chegando a esse grupo, essa quadrilha de milícias, de acordo com a Globo. Vários youtubers de direita, várias pessoas supostamente de direita, estão sendo agora investigadas por incitar os militares a dar um golpe. Tipo assim, o militar é aquele fortão grandão poderoso aonde aquele menininho bota a mão e fala assim, cospe aqui, se você realmente tem coragem. Aí o militar cospe, ele tira a mão, pega na cara do sistema e supostamente eles dão um golpe. Algo assim. Sim, mas isso é muito mais sério do que você pensa, porque eles acreditam nessas coisas delirantes que a própria Globo cria. Meu nome é Fábio, se você não está sabendo o que está acontecendo, vai ficar sabendo agora. Compartilhe com seus amigos, inscreva-se no canal, faça um comentário e joguem todo o grupo de WhatsApp e Telegram para alcançarmos o maior número de pessoas possível. Estão acusando todo mundo que discorda com o sistema de milícia digital. Vamos lá direto ao assunto, porque isso aqui é muito forte, pessoal. Olha só. Vou tentar ler aqui com você. Deixa eu mover esse microfone para o lado de cá. Olha só. Difusão instantânea e milhares de views. Levantamento mostra como milícia digital obedeceu ordem de ataques a generais. Olha isso aqui que a suposta investigação está fazendo. A investigação da Polícia Federal sobre a suposta participação do ex-presidente Jair Bolsonaro e aliados em uma tentativa de golpe do Estado revela uma teia de atuação que, segundo o inquérito, caracteriza uma milícia digital. O núcleo desanimava, desiminava notícias falsas para desacreditar o processo eleitoral, distribuir nas redes relatórios como fake news, sobre urnas e se valeu as informações oriundas de hackers. Um dos caminhos usados foi impulsionar ataques contra militares na cúpula que resistiam à trama golpistas. As mensagens destinadas a degastá-los tiveram ampla adesão entre perfis morcionaristas, segundo o levantamento do Globo. Primeiro dizem que a pesquisa é uma investigação da polícia e depois dizem que, segundo, o levantamento do Globo. O Globo é aquele panfleto do Lula. Então você vê que, de acordo com eles, tinha uma milícia digital que pegava as informações e compartilhavam para intimidar a cúpula, a cúpula dos militares a fazerem algo, a pressioná-los a fazerem algo. Vamos lá. Um dos alvos desses ataques, segundo a Polícia Federal, foi o general Thomas Paiva, escolhido por Lula para comandar o exército em fevereiro do ano passado. Mensagens revelaram que em 17 de dezembro de 2022, o ex-ministro Braga Neto orientou que ataques à Paiva viralizassem na convite, viralizassem. Então, ataque ao Paiva. Eu nunca ouvi isso. Cara, eu sigo a direita, eu leio as notícias, assisto os canais. Eu nunca vi em nenhum lugar o Braga Neto dizer que nós deveríamos viralizar os ataques ao Paiva Neto. O Paiva, né? Eu não sei nem... Não. O Braga Neto atacar o Paiva. Viralizassem. Nunca vi isso. Na conversa obtida pelos policiais, Braga Neto narra ao ex-capitão Ailton Barros uma suposta visita em que Paiva teria repreendido Eduardo Vilas Boas, ex-comandante do Exército, pela postura em relação à vitória de Lula. A conversa termina com uma ordem de Braga Neto para que o assunto seja compartilhado. Segundo o ex-ministro, o atual comandante do Exército nunca valeu nada e é PT desde pequenino. Ué, você dizer que uma pessoa nunca valeu nada é uma opinião sua e dizer que uma pessoa é PT desde pequenino, a pergunta é tá certo ou tá errado? É verdade ou é mentira? Globo não fez isso. Na noite da mesma data, o youtuber bolsonarista Alain Frutuoso da Silva compartilhou um vídeo intitulado General Melancia entra em desespero. A expressão é utilizada com frequência pela direita para se referir a oficiais supostamente vinculados à esquerda, que seriam verdes por fora, vermelho por dentro. Na postagem, bolsonarista fez relato semelhante ao Braga Neto, ao detalhar a suposta visita à Vilas Boas e fez ataques a Thomas Paiva. A publicação teve mais de 600 mil visualizações no YouTube. A reportagem não conseguiu contato com o Frutuoso. Cara, você tem que entender que, por exemplo, muitas pessoas chamam os militares de melancia, né? Eu não uso esse termo, eu acho que é uma piada, eu acho que é engraçado, mas as pessoas chamam todo mundo de melancia, eu já fui chamar de melancia, o Mourão já foi chamar de melancia, todo mundo, já tem gente chamando até Bolsonaro de melancia. Virou piada, todo mundo é chamado de melancia. Então, as pessoas criam essas coisas, começam a falar, eu não vejo que seja errado chamar alguém de melancia, não vejo, as pessoas acreditam que são militares de esquerda, qual o problema é acreditar que as pessoas são militares de esquerda? Na manhã do dia seguinte, a conversa de Braga Neto, influenciador bolsonarista, Ed Raposo, encampou a mesma narrativa, chamando Paiva de vergonha, que merece desprezo eterno da tropa. Dois minutos depois, o conteúdo compartilhado por ele, outro perfil, trouxe um relato similar acompanhando uma foto de Thomas Paiva com os dizeres, ele está fazendo pressão contra o presidente Bolsonaro e ele quer ser subordinado a um ladrão condenado. Procurado, Braga Neto não se manifestou. Aí, olha só o que eles colocam aqui, a entrega do ataque, repúblico e ofensas. Braga Neto encaminhou uma série de mensagens ao capitão expulso do exército, Ailton Barros, relatando uma suposta visita de Thomas Paiva ao ex-comandante do exército, Eduardo Villas Boas. No diálogo, Braga Neto tenta vinculá-lo ao PT e diz Ailton para viralizar a narrativa. Na manhã do dia seguinte, o influenciador bolsonarista Ed Raposo, que soma mais de 100 mil inscritos em um canal do YouTube e outros 90 mil seguidores no X, acampou a mesma narrativa. General Thomas Neto, com letra minúscula mesmo, é uma vergonha para as forças armadas. Ir a casa do general Villas Boas e fazer ameaças veladas em frente à sua esposa foi uma das coisas mais covardes que já tive notícia na vida. Que sujeitinho vil e sujo merece desprezo eterno da tropa. É a opinião do Ed Raposo sobre uma situação eu não vejo qual o crime aqui, não entendo. Dois minutos depois, o posto de Ed, um perfil de usuário posta uma foto de Thomas Paiva chamando de melancia. Na mesma data, à noite, outro perfil replica a mesma história da visita ao general. Então, replicando aqui, olha aqui, pressão sobre os militares. Um milhão de visualizações do YouTube alcançou o comentarista Paulo Figueiredo em seu canal. ao criticar em dois vídeos suposta resistência de militares aderir a trama golpista. Ele é citado na operação da PF. 117,4 mil visualizações no X. Além de 6 mil curtidas no Instagram, teve o empresário Otávio em postagem que impressiona o ex-comandante do Exército, Freire Gomes, a sinalizar alinhamento ao Bolsonaro. 600 mil visualizações no YouTube. Teve o youtuber bolsonarista Alain Frutuoso em um vídeo em 17 de dezembro de 2022 intitulado General Melancia entra em desespero com um discurso semelhante ao de Braga Neto com ataques a Thomas Paiva. Núcleo apontado pela PF responsáveis por incitar militares aderirem ao golpe de Estado, segundo investigação. Mauro Cides, ajudante de ordem de Bolsonaro, Paulo Figueiredo, jornalista, Walter Braga Neto, ex-chefe da Casa Civil, Bernardo Romão Correia, Neto, major do Exército, Ailton Gonçalves, ex-major do Exército. Já o empresário Otávio Fur fez ao menos uma postagem 22 de dezembro de 2022 em que pressionava o general Marco Antônio Freire Gomes, então comandante do Exército, a sinalizar alinhamento a Bolsonaro, sem mencionar diretamente uma intervenção militar. Ele afirmou que não é hora de dubiedade e que ainda não está claro para o povo se o general está com o presidente ou com o povo está com o presidente e com o povo ou não. Em mensagens aprendidas pela Polícia Federal, Braga Neto também orientou ataques a Freire Gomes, a quem chamou Cagão. O Globo não conseguiu contato do Flor e seus advogados. Ele já declarou ser alvo de ataques à campanha difamatórias e negou ser propagador de fake news. Cara, é uma matéria extensa, você está vendo aqui, mas basicamente eles estão colocando aqui o núcleo, que é o Mauro Cid, o Paulo Figueiredo e outras pessoas envolvem os youtubers como compartilhando. Cara, você vê o absurdo total que vem na cabeça dessas pessoas. Eu sou um youtuber, eu procuro conteúdo 24 horas por dia na internet, todas as notícias. Qualquer notícia que sai, eu vou e tento ler e explicar para as pessoas. eu não sou um leitor de notícias, eu tento analisar as notícias. Então, por exemplo, agora eu estou lendo uma notícia da Globo. Quer dizer que eu faço o núcleo, parte do núcleo da Globo, que eu esteja combinando com a Globo para compartilhar esse bando de idiotice que a Globo compartilhou? Não, não tem nada a ver. Os youtubers, cara, eles simplesmente pegam matérias e eles leem matérias. Eu não vejo, por exemplo, o Ed Raposo que tem alguma informação sigilosa, nada disso. O Ed Raposo pegou uma matéria, colocou a opinião dele. Só isso. Não tem nada de errado, não tem nenhum crime, nada de milícia digital. Que cara, que coisa de maluco. É lógico que quando você é de direita, você tem uma ideologia, é se eu sou um conservador, se o Ed Raposo é um conservador, se o Paulo Figueiredo é um conservador, essas pessoas em geral terão pensamentos iguais. Vão pensar mais ou menos da mesma maneira. A gente vai discordar de algumas coisas, vamos diferenciar de algumas coisas, mas em geral a gente vai pensar igual. Agora, dizer que um militar ele é melancia, você pode dizer se é uma pessoa de esquerda ou de direita. Agora, o que ele pode? Não, eu não sou petista. Tá bom, diz que não é, mas o cara achou que ele fosse um petista. Eu não uso esse termo melancia porque eu acho realmente um termo muito palhaçada de termo, mas é um termo engraçado. Eu acho que já coloquei memes, já postei memes sobre militares melancias, melancias caem na rua, é uma coisa engraçada, mas eu não vejo isso como crime, não vejo isso como algum tipo de grupos, milícias digitais, eu acho que é mais um tiro do pé. É querer pegar algo que não quer dizer absolutamente nada e querer criar algo em cima disso. Não tem, não tem, não tem, um absurdo total, mas é o próximo passo deles. Quer dizer, não deu certo isso, não deu certo aquilo, não deu certo isso, não deu certo aquilo, não deu certo o vídeo, não deu certo o dinheiro, não deu certo isso. Agora, vamos tentar isso, vamos tentar mais alguma coisa e cada vez eles vão tentando mais e mais coisas. Tá bom? Então, Deus abençoe você, tenha um dia maravilhoso, coisas boas acontecendo na sua vida, parece que eles querem proibir você de dizer que um soldado é um melancia. Deus abençoe você. isso aí. Deus abençoe41, Deus abençoe a lim Obrigado.